O melhor preço é aqui, ó. Aí sim, hein? Tudo bem? Tudo bom. Que ala que é isso aqui, irmão? A calçada. Quem vier aqui pro grupo quem? Geovane. Geovane. Vai bombar, hein? Se Deus quiser. Aí sim. Vamos escolher, aproveitar. É, o melhor preço é que só esse ano. É, pessoal. Tem R$60,50. Tem tudo aí. Aqui. Quatro par de meia. Algodão, R$10. Jermuda, R$20. Acho que é blusa de vergonha, assim, preta. A vestida. Saiu um comprido, a mulher que gosta. Irmão, que ala que é essa aqui? Ah, lá. A mulherada, ó. Cheio de calça boa, é. Isso aqui é a sua também, está bom? Isso. Ah, moça, você que pede sempre vestido de longa, aí, ó. Ah, lá, ó. Top. Quem vier aqui, procura por quem? Aqui, pode procurar pela Bruna, por favor. Ah, pela Bruna, sim. Falou, obrigadão, irmão. Boas vendas aí. Obrigado, por você. Vou postar no YouTube. Excelentes vestidos, é. Todos os tamanhos. Koolha profesional, ou por gente. Não, fits. Não, isso aqui. Så dá, tá? Aqui ligger de um conteúdo. Pois é. Beijinho. 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 criesinho. Beijinho. Muda o sangue. Obrigado.